Olá meninas e meninos vamos fazer um bloco bem fácil um bloco para quem é iniciante até mesmo para você que já faz patchwork você sabendo mexer com os tons com as cores você vai conseguir muitos efeitos interessantes mas foi um bloco pensado para quem tá iniciando no segmento do patchwork e que quer costurar e que tem muitas faixas então é um bloco todinho feito somente com faixas e bem legal bem interessante a construção EA montagem desse bloco então o que que eu tenho aqui eu tenho uma montagem somente de as células feitas por faixas quer aprender vem comigo que eu vou te mostrar todas as dicas antes de continuarmos a nossa aula você já se inscreveu no nosso canal então se inscreva curta e ative o Sininho das notificações porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você então não se esqueça curta ative as notificações e assim inscreva no nosso canal então o que que eu vou fazer aqui esse daqui é um painelzinho é uma toalha pequena uma toalha de 40 por 40 no máximo de 50 por 50 aliás eu fiz ela 50 por 50 é uma toalhinha pequena o bloco essa parte aqui e ele é dividido em quatro células então é um bloco divisível por quatro células certo então eu tenho um dois três quatro e é um bloco também divisível por quatro tá então que que eu vou montar eu vou ter que preparar quatro células dessa daqui olha vou ter que preparar quatro quatro células exatamente iguais a essa daqui e olha como é fácil não tem nada de muito complicado não então o que que eu vou fazer vamos deixar reservado essas daqui eu vou ter que montar quatro células iguaizinhas essa daqui para isso lápis e papel na mão e vamos anotar todas as medidas e as referências de estes tecidos papel e lápis na mão vamos lá vou pegar minha colinha aqui você vai precisar de oito quadrados de cinco e meio por cinco e meio do tecido preto o IV 10 coleção inverno 10 que é o preto que é esse daqui ó porque oito tem um aqui e outro aqui de cinco e meio são quatro são quatro então duas vezes quatro oito oito quadrados de cinco e meio por cinco e meio da coleção inverno 10 da lecrim quando eu falo inverno 10 são os tecidos da lecrim oito retângulos de cinco e meio por nove e meio do preto cinco e meio por nove e meio só pondo aqui olha os dois de cinco e meio por cinco e meio dois de cinco e meio por nove e meio do preto vou precisar de dois para cada célula né de dois do rosa são oito que são quatro partes dois do rosa de cinco e meio por nove e meio também e no total para um bloco eu vou ter que cortar oito partes para uma célula corto dois duas duas faixas certo uma faixa do verde de cinco e meio por três e meio no total eu vou cortar quatro faixas quatro faixas e uma faixa deste verde aqui de cinco e meio por três e meio a referência vou falar as referências dos tecidos o preto é o inverno 10 o rosa é o inverno é o inverno desculpa é o alegria 06 o al 06 este verde aqui é o az 02 da amazônia esse daqui é o a esse daqui é o amazônia 06 isso aqui eu falei errado é o az 02 e o amazônia 06 repetindo inverno 10 a alegria a l6 a z2 e amazônia 06 mas você pode colocar o tecido que você tiver em casa tá não tô falando essa referência porque muitas meninas compra alegria me pergunta da alegria que a minha minha empresa de tecidos e acabam perguntando as referências que foram utilizados mas você pode trabalhar com as as cores que você quiser certo então feito isso fez as escolhas dos tecidos fez a composição que você quer você vai costurar essas faixas dessa maneira aqui olha você vai costurar as faixas dessa maneira aqui vou até puxar aqui que eu já tenho um costurado eu vou vir aqui olha costurei costura aberta a mesma faixa que eu costurei em cima eu vou costurar vai ser igual olha é exatamente igual eu vou inverter e vou colocar embaixo depois eu vou vir com este verde e depois eu vou vir com este verde aqui certo vou costurar vou até tirar esse daqui que depois eu vou montar essas peças eu vou deixar que meu passo a passo aqui depois eu vou montar vou primeiro costura todas elas na vertical e emendo todas elas na vertical depois eu venho e costuro na horizontal bem faço isso daqui a dica se você vai construir uma colcha você não vai cortar pedacinho por pedacinho o que que você vai fazer você vai vir aqui vai cortar uma faixa de nove e meio preta e uma faixa de nove e meio rosé aí você vai ver quantas células você vai precisar então emenda faz uma tira comprida desta cor e desta cor emenda essa tira depois você vem e corta todos os pedaços que você precisa você não vai cortar de um por um você já faz sequencial a mesma coisa aqui olha você emenda uma faixa verde de três e meio com uma faixa de cinco e meio preta emendou essa faixa aí você vai e corta quantos pedaços você precisa você não faz um por um isso é trabalho sequencial isso é para você ter mais produtividade na execução do seu trabalho feito isso emendor emendou todas as faixas você vai ter o bloco construído cadê meus blocos construídos estão aqui ó eu vou ter todos eles feitos olha meus quatro blocos feitos e terminou o que que nós vamos fazer eu vou emendar por faixas olha vou fazer exatamente isso daqui ó eu vou pegar puxar aqui puxar aqui vou pegar dois blocos um aqui e outro aqui e vou me preocupar com a parte central aqui olha de fazer esse encaixe formando esse desenho aqui na parte do preto na parte central olha fiz isso fiz esse design aqui vou repetir o mesmo design embaixo olha virei ele na mão e vou costurar então vou costurar aqui vou costurar aqui costurou aí você vem na horizontal e faz isso daqui olha fecha ele fecha aqui na horizontal costuras todas abertas olha costuras todas abertas tá esse daqui é a opção do nosso bloco os encaixes tem somente aqui e aqui olha para você bater costura somente aqui aqui por isso que eu falo que ele é para iniciante só costura de encaixe aqui aqui uma outra opção de montagem a gente pode brincar com esse bloco olha você pode brincar gente vamos brincar com bloco vamos criar outro design olha outro outro modelo de montagem de bloco dá uma outra opção vamos ver se dá para fazer um outro olha quando eu unir um com o outro vai acontecer esse efeito aqui eu vou ter essa parte central em preto e essa parte em rosa aqui olha está vendo esse daqui já tá costurado ainda vai ser costurado mas vai dar um design bem interessante olha é um trabalho bem diferente é um trabalho feito feito somente com faixas é um trabalho que você tem muitas opções aonde você pode brincar com as cores você pode colocar essa parte de um tom essa parte aqui de outro tom fazer blocos coloridos fazer esse tipo de trabalho aqui com faixas coloridas fica bem interessante fica bem bonito então meninas mãos a obra corte as suas faixas todas aí com a medida de cinco e meio e depois segue as medidas que eu passei aí monta seus blocos e não se esqueça me mostra que eu vou adorar ver o seu trabalho beijinhos e até nossa próxima dica de bloco vocês que assistiram ao até aqui e quer saber mais sobre pet sobre costura costura criativa vocês não podem deixar de conhecer o portal do pet work o portal do pet work é a minha escola de pet work de costura criativa lá eu ensino vocês desde o pet para iniciante para nível avançado tem todos os tipos tem uma infinidade de aulas deixe pet bolsas peças utilitárias desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas se você quer saber mais o link está na descrição desse vídeo clique nele e venha fazer parte eu te espero lá E aí E aí E aí E aí E aí